E neste final de semana, um menino de 8 anos foi mordido por um jacaré e teve ferimentos graves. O fato aconteceu no sábado, dia 21 de setembro, à tarde, em uma lagoa nas proximidades do Campo em Lago e Mar, na IRS 030, em Tramandaí. O menino, então, foi mordido por um jacaré na cidade de Tramandaí. Conforme os pais da criança, ele brincava na beira da lagoa quando sentiu uma fisgada na perna e a seguir a mordida. O menino, que brincava com outras crianças, conseguiu se desvencilhar e fugiu, sendo encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Tramandaí, onde foi atendido e teve que levar cerca de 40 pontos. A mãe da criança, em consulta a técnicos do Seclimar, disse que provavelmente foi um exemplar de jacaré do Papa Amarelo, jovem, com aproximadamente um metro. Os pais frequentam o local há alguns anos e desconheciam a existência desses animais, entretanto, eles já foram vistos, já foram vistos jacarés na localidade e que, inclusive, alguns chamam de Lago do Jacaré. Agora, conversando com algumas pessoas, ficamos sabendo que existem esses animais e que já foram vistos por moradores do entorno. Inclusive, há notícia de que, no início do ano, alguns filhotes foram largados lá, disse a mãe do garoto.